Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Noite abençoada aqui na nossa cidade querida de Mongaguá, pessoal! Dia 23 do 12 de 2022, pessoal! Muito gostosa, né? Vamos aí na faixa aqui na temperatura de 21 graus, né? Tá bem gostoso, o vento deu aquela parada, né? A tarde tava um ventão bem forte aqui, atrapalhou bastante, né? O pessoal aí que tava curtindo a praia, deu uma assustada no pessoal, né? O pessoal pensou que ia chover, mas só ficou o vento, né? Mas o vento tava bastante forte e afastou um pouco o pessoal aqui da praia. Amanhã aí a previsão aí vai ser aí de sol entre nuvens também, né? Mas tomara a Deus aí que dê uma segurada aí pro pessoal poder aproveitar um pouquinho essa praia aqui maravilhosa. Mostrando um pouquinho pra vocês aqui da Praça Frederico Platzecker. Registrando pra vocês essa noite aqui abençoada, ó. Noite de sexta-feira, né? Estamos chegando aí na reta final. Estamos próximo ao Natal. E a cidade tá bastante enfeitada. Vou contar pra vocês aí um pouquinho como é que está essa noite, pessoal. Vou mandar um grande abraço pra todos os amigos do canal Mike Drones, hein? E gerar pra vocês um ótimo Natal pra todos os amigos do canal Mike Drones. Se você tá assistindo pela primeira vez esse vídeo, se inscreva no canal aí que tem bastante conteúdo aqui da nossa cidade de Mangaguá. Beleza, pessoal? Noite aqui de sexta-feira agradável, né? O pessoal tá se divertindo bastante. O centro tem bastante gente aqui, pessoal. E tá descendo bastante gente aqui pra nossa cidade e as nossas cidades vizinhas. A pista tá cheia. Então, vamos aproveitar aí. Quem vai descer aqui pra curtir o Natal aqui na Baixada, eu acho que vai dar pra ir até domingo, hein? Então, vamos aproveitar esse tempinho aqui. E aqueles que forem ficar aí nas suas cidades, né? Vocês curtam da melhor forma, né? O Mike Drones vai estar registrando pra vocês aí sábado, o dia inteiro, né? Vou ver se eu faço os vídeos aí de manhã e à tarde e à noite pra vocês. Amanhã eu vou fazer bastante vídeo pra vocês aí, tá bom? E domingo também. Pode deixar que eu vou deixar vocês bastante informados aqui na nossa cidade. Beleza, pessoal? E nessa noite gostosa aqui de sexta-feira, mostrando pra vocês um pouquinho aqui da nossa cidade. Bom, pessoal, mostrando pra vocês aqui, o palco aqui já tá montado aqui, né? Onde vão ser realizados aqui os shows de verão, né? Aqui da cidade de Mongaguá. Então, praticamente aqui a Praça de Eventos Dudu Samba vai estar lotada, né? Final do ano aqui, virada do ano aqui. Então, vai estar lotado essa parte aqui da Dudu Samba, né? A gente vai registrar pra vocês aí. Todos os shows que estiverem aqui, a gente vai registrar. Pode ficar tranquilo, se você não estiver aqui na cidade de Mongaguá, Mike Drone vai registrar pra vocês, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que essa sexta-feira termine abençoada em nome de Jesus. Até amanhã, meus amigos. E eu fui! E aí E aí E aí